Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lã Fica que elas façam a pontinha se for Ficando pra aberto, se não volto não, não volto Ah, porra Roda parada Ficando pra aberto Eu acho que é rocão toda hora aqui, alguma coisa Descendo a moto junto doida Chega, dá pra que nós terminei esse vídeo Ficando pra aberto Ficando pra aberto Ficando pra aberto Meu Deus, os caras são um tacão já Ficando pra aberto 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?